É o Elímpico de Mandela E pra quem não é você do hoje, hein? Você é louco de Jebitinho de novo? Você é louco de Jebitinho de novo? Mas dá uma olhada, essa é uma realidade, o povo fica refém Porque não tem como reclamar Polícia, polícia aí não vai Olha o carro, aaaah É daí que sai o som, né? Sabe que som que sai desse carro que a luzinha tá piscando? Esse som que eu vou te botar agora no ar É daí que sai o som, né? É daí que sai o som, né? Paraíso do prazer O Antares é o foco É o recinto da putaria Ai que maravilha Ai que maravilha Mas chama ela pra fuder e ela se acaba A partir de agora Ouça daí que sai o som É só tu abrir as perna e toma, 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 sacai na xereca Toma, 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 Legenda Adriana Zanotto